Moisés tomou a decisão, Moisés decidiu, eu tenho tudo, porque o diabo ele pode nos dar muitas coisas, muitos bens financeiros, podemos ter bens, podemos prosperar, sim, mas nós temos que servir a, não tem como servir a dois, mas, as coisas de Deus não se misturam com as coisas, deixa eu te dizer uma coisa aqui, olha aqui para mim, quem acha lindo, um cantor do mundo, cantando um hino de crente, e dizer que coisa linda, é porque não conhece a profundidade da Bíblia, mas, bispo, a Bíblia diz que todo ser que tem fôlego louviar, mas o Senhor está olhando e está dizendo, você pode até louvar bonito, você pode até louvar afinadinho, e você pode até louvar a mim, mas você tem que decidir a quem você quer servir, se canta para o mundo, ou se canta para mim, se adora o mundo, ou se adora a mim? Com Deus, irmão, não tem mistura, Deus é puro, Deus é santo, Ele é único, Ele não vai contaminar as suas coisas santas, com as coisas profanas, porque agora virou moda, os ímpios entrar dentro das igrejas e cantar, um hino de louvor, e a igreja dizia, tu viu fulano de tal famoso, famosa, estava cantando um hino lá na igreja, querido? O diabo é essa gás, ele é estrategista, ele está tentando de todas as formas, implantar na mente dos crentes, que as coisas de Deus podem, de alguma forma, se misturar com as coisas do mundo, é por isso que Deus estava dizendo a Moisés, Moisés, já passou-se o tempo, você tem tudo, possuiu tudo, mas chegou a hora, Moisés, que você tem que decidir, ou os manjares do Egito, ou os desejos do Egito, ou os prazeres do Egito, ou a minha presença, Moisés! Tem gente que diz assim, eu sou cantor de pagode, eu canto todo dia na roda ali no mundo, mas é a minha profissão, e aí no final de semana eu estou na igreja, está errado, você tem que decidir para quem você quer cantar, aí eu sou cristão, mas eu sou artista da novela, faz papel de traição, faz papel de mentira, faz papel de contenda, e diz, eu sou cristão, é a minha profissão, querido, profissão é uma coisa, contaminação é outra,